Joga água no terreiro Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo sabe, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento E todo mundo sabe Bala aqui, mão na frente Outra na cabecinha Balança, balança Vai mexer, né? Catiouro Ei, Catiouro Balança, balança Tá aí E tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Taca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Toca, toca, toca Vai, meu carrito O que é 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 E joga água no terreiro, capoeira levantou E o piseiro chegou E o piseiro chegou E o piseiro... Joga água no terreiro, capoeira levantou E o piseiro chegou E o piseiro chegou E o piseiro chegou A ser no interior, a dancinha do mundo E todo mundo sabe, todo mundo tá fazendo A ser no interior, a dancinha do mundo Todo mundo sabe, todo mundo Coloca a mão paverta, botar na cabecinha Balança, balança, vai no xé Coloca a mão paverta, botar na cabecinha Balança, balança Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra dar dança E tchau, 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 tchau Taca, toca, toca o piseiro pra dar dança Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra dar dançar Tchau, 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 tchau Ó, tá meu piseiro Só que é piseiro no forró Carlin, prepara a máquina e bora mais pra galera, vai Isso aqui é bom Isso aqui é sucesso, papai Isso aqui é piseiro no forró Eu chamei a Samara pra fazer amor E ela virou Chamei a Samara pra fazer amor E ela virou Eu chamei a Samara pra fazer amor E ela virou Chamei a Samara pra fazer amor E ela virou A Samara é bonitinha Charmosa demais Quando ela passa de sair Provoca o papai Ela é bonitinha E chama atenção Vou chamar a Samara Tá deitar no meu colchão Eu chamei a Samara pra fazer amor E ela virou E ela virou Chamei a Samara pra fazer amor E ela virou Chamei a Samara pra fazer amor E ela virou Chamei a Samara pra fazer amor E ela virou, chamei a Samara pra fazer amor E ela virou, chamei a Samara pra fazer amor E ela virou, chamei a Samara pra fazer amor E ela virou, a Samara é bonitinha Charmosa demais, quando ela passa de saindo Provoca o papai, ela é bonitinha E chama atenção, ou chama a Samara Pra deitar no meu colchão Chamei a Samara pra fazer amor E ela virou, chamei a Samara pra fazer amor E ela virou, chamei a Samara pra fazer amor E ela virou, chamei a Samara pra fazer amor E ela virou Para nascer, galera Isso aqui é para o Copacão, a sua cara de condó Isso aqui é a pincelada Vamos lá, Jair Carlinhos, pra galera Eu saio, eu bebo, eu vejo Se for preciso, acredito com outra pessoa Pra te esquecer Mas eu tô no meu dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Mas eu tô no meu dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Segura, velho Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha E aquela mexidinha, só você que tinha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha Oh, paixão, né, morando Duas, né? Orando, Maguíne, pra do sonho, tá ouvindo? Ei, ei Podem vir pra do sonho, rocha, vai Vai, carlinho Segura Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar com a rau beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar com a rau beijando Hoje eu tô desejando E também mando o desejo dela E foi a noite do dancinho Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar com a rau beijando E foi a noite do dancinho Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar com a rau beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar com a rau beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar com a rau beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite do dancinho Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar com a rau beijando E foi a noite do dancinho Ela grudando em mim Forró pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar com a rau beijando Isso aqui é bom Isso aqui é sucesso, menino Isso aqui é piseira do forró Para que eu faça uma soca da ligada Para o Leandro Paredão É o rei Eu passando cabeça Para o Leandro Aprija Para o meu rei Eu passando cabeça Para o Leandro Aprija Saque a piseira do forró Se liga aí Venha pra cá Vem balançar Você vai ver O meu piseira Então vem cá Se liga aí Venha pra cá Vem balançar A ponte O meu piseira Vai até amanhecer Essa pegada Você vai se envolver Então vem cá mexer É construção É pegação É piração É piseirão É plena Sexta-feira E se quiser É só chegar Vem a curtir Vem a mexer Ao pique de bombeira É construção É pegação Piração É piseirão É piseirão Em plena Sexta-feira E se quiser É só chegar Vem a curtir Vem a mexer É um pique de bombeira É piseirão É piseirão Uma semana inteira É só maguila Manda água aqui no fogo Se liga aí Venha pra cá Vem balançar Você vai ver E meu piseiro Vai até amanhecer Nessa pegada Você vai se envolver Então vem cá mexer Se liga aí Venha pra cá Vem balançar Você vai ver E meu piseiro Vai até amanhecer Nessa pegada Você vai se envolver Então vem cá mexer É construção É pegação É piração É piseirão É plena Sexta-feira E se quiser É só chegar Vem a curtir Vem a mexer Ao pique de bombeira É construção Pegação Piração Piseirão É plena Sexta-feira E se quiser É só chegar Vem a curtir Vem a mexer Ao pique de bombeira É piseirão Uma semana inteira E ela me chamou E falou que gostou e quer Mas se morto Eu falei calma amor Espere por favor Deixei Respirar um pouco Mas ela sentou e gostou Sentou e gostou Eu também me chamou Você também me chamou Mas ela sentou e gostou Mas ela sentou e gostou Você também me chamou Mas ela sentou e gostou Me chamando de amor e senta 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 vai sentar essa vidro Senta, vai, senta, seguindo, gozosa, senta, 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 gostosa E senta, 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 vai, senta Que isso é que eu não sou, senta, senta, senta E senta, 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 vai, senta Que isso é que eu não sou, senta E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, eu serei por favor Deixei-me respirar um pouco Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou Revolou pro chefe e me chamou de amor Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou E chamou de amor Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou Eu pulou pro chefe e me chamou Mas ela sentou e gostou, sentou e gostou E chamou de amor Esse conjunto me emociona Esse conjunto me emociona E se que tu gosta, senta, 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 gostosa E essa vez é maricão Esse conjunto me emociona E bora mais sucesso pra galera Saquemos Galera da família Leal Se o fim de semana começou Pode beber, pode beber Se no jogo seu time ganhou Pode beber Pode beber Pode beber Pode beber Seu fim de semana começou Pode beber, pode beber Se no jogo de anjo me enganou Pode beber, pode beber Pode beber Pra comemorar, pra recomeçar E fazer um ouê, pode beber Lá em sua casa, se é carnaval Pode mandar beber Pode beber Pra comemorar, pra recomeçar E fazer um ouê, pode beber Lá em sua casa, ou naquele bar Quem sabe é você, eê, eê Pode beber Pode beber, pode beber Pode beber Pode beber, pode beber Pode beber Pode beber, pode beber Pode beber, pode beber Pode beber, que o dinheiro é seu Pode beber Pode beber Pode beber Pois é Você quer fazer o trepa Relaxa aí de bosta E pra fazer o soca Relaxa aí de frente Vamos socar com a gente Relaxa aí de bosta E pra fazer o soca Relaxa aí de frente Vamos socar com a gente Vamos socar, soca, soca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando, sacudim Balançando a perereque Vamos socar, soca, soca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando, sacudim A carne Vem na piscina Vou na sua corte Vou na frinjo Você na cabeça Você cantando o soca Soca, soca Você quer fazer o trepa E trepa Relaxa aí de bosta E pra fazer o soca Relaxa aí de frente Vamos socar com a gente Relaxa aí de bosta E pra fazer o soca Relaxa aí de frente Vamos socar com a gente Vamos socar, soca, soca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando, sacudim Balançando a perereque Vamos socar, soca, soca Vem no trepa, trepa, trepa Vem dançando, sacudim Vamos socar, soca, soca Ai, dentro! Vem na produção! Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo, vem Essa dança é massa, mas se gostosa Não vai e vem Rebola um pouquinho, vem Essa dança é massa, mas se gostosa Não vai e vem Rebola um pouquinho, vem Essa dança é massa, massa Vai e vem, vai e vem 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 Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo, vem Essa dança é massa, mexe gostosa Vai e vem Vem dançar comigo, vem Vem dançar comigo, vem Essa dança é massa, mexe gostosa Vai e vem Vem manu um pouquinho, vem Essa dança é massa, mexe gostosa Vai e vem Vem manu um pouquinho, vem Essa dança é massa Vai e vem, vai e vem Vai e vem Vai e vem Vem dançar comigo, vem Vai e vem Vamos em voz, vem E vai e vem, vai e vem E vai e vem, vai e vem A segunda salsa vai e vem Vai e vem, vai e vem Vai e vem, vai e vem Essa que é a miserável Vamos achar, papai O Marcelo é o Nilson Relaxando, mas o Júlio é a broca O Júlio é o Romário, o Romário, o Romário E essa miserável Vamos achar, papai Vamos achar, papai Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Vem a mulher, recebe mim o sofá Vem a rapariga, tchê-tchê-tchê-tchê Vem a mulher, recebe mim o sofá É rapariga É rapariga É rapariga Vem a mulher, rapariga É rapariga Vem a mulher, rapariga É rapariga Vem a mulher, rapariga Meus parceiros é o Marlon A audiência do São Luísa, o Paquete e o Chiqui Deixa eu ver a irmã, olha a gritação Mas não Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Vem a mulher, recebe mim o sofá Vem a rapariga, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Vem a mulher, recebe mim o sofá Vem a rapariga Vem a mulher, recebe mim o sofá 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 Música 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 Antes de correr o risco, e tu vai pagar, amigo Tem, tem dinheiro, tem Tem que se garante, parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira, é beca Vai de carro, e tu beca Olha só, arrenda Olha só, arrenda Olha só, arrenda E não é E tem, tem dinheiro, tem Bora gibar, bora gibar Ela só sai com quem tem Com quem tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro Ela só sai com quem, tem dinheiro E perezeira é bem Ei, 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 ei Só que a perezeira no forró É nó A paguejada começou, tem paredão tocando As finas tudo meio olhando, querendo Vem conversar, o celular não sai da mão E o topo na boca E o bagueiro capa a boca, pra escolher que vai pegar O cura é grande, não importa A gente me chama na canhota Puxa o rapa a mão Enquanto ele vira que ganhou O capim já me escuta, sai logo E se pensar, o paque no meu cavalo E aí E o bota logo vai E o bota logo vai Va quicando, rebolando no galope de papai E o bota logo vai 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 Va quicando, rebolando no galope de papai E o bota logo vai E o bota logo vai A paguejada começou, tem paredão tocando As finas tudo meio olhando, querendo Vem conversar, o celular não sai da mão E o topo na boca E o bagueiro capa a boca, pra escolher que vai pegar Altura é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão em toda de quem vai quebrar O golpe já me escuta a salão Desce o meu salão, o barqueiro, meu cavalo E aí? E monta logo, vai Monta logo, vai Paticando, rebolando, com galope de papai E monta logo, vai Monta logo, vai E baticando, vai E monta logo, vai E baticando, rebolando, com galope de papai E monta logo, vai E baticando, e essa é a piazinha Vamos, você não vai aqui, não vai dançar Não vai ninguém, não vai dançar É, você 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 não vai dançar Tô passando, bordeira, Gabriela Ei! Tô cabeça Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Ouvi das meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Ouvi das novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Saque a piseira no forró Chega o fim de semana, eu vou ligar meu maridão Ouvir da novinha pra quicar o rabitão Chega o fim de semana, eu vou ligar meu maridão Ouvir da novinha pra quicar o rabitão Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer Preste atenção, aí Kika, 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 vai com o bumbum Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 vai com o bumbum no chão Ika, kika, kika com a mano para e deu Ika, kika, kika vai e compra o gol no chão Aê! Maguilo, manda água no porta aí, Maguilo, poxa de beleza Carlin! Isso aqui é boa! Isso é repertório novo pra galera! Bora, bimbi! Olha, gente! Revolta pra ser bom, tem que ser doida e o A bota vai chamando e a poeira levantou As filhas doido, doida, 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 dançar O pare do tocando e nós voltamos pra atorar E bota pra ser bom, tem que ser doida e o A bota vai chamando e a poeira levantou As filhas doido, doida, 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 dançar O pare do tocando e nós voltamos pra atorar Ero, 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 bobo, você não pisei Ero, 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 bobo, você não pisei Ero, 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 bobo, você não pisei O ero levanta, respeito no espanteio Ero, 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 ero O paredão tocando e nós batendo pra estourar Eru, 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 bambu, você não pisei Eru, 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 eu pisei Eru, 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 bambu, você não pisei O uera levantando e as peças do espanteio Eru, 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 bambu, você não pisei Eru, 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 bambu, você não pisei Eru, 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 bambu, você não pisei O uera levantando e as peças do espanteio Isso aqui é treinador, papai Bora mexer, papai Que aqui tá bom demais Meu parceiro Nego Afrijo É nóis Vem Meu parceiro Bob Wilson Vem pra gente, bora menino Bora dançar Bora lendo o paletão Bora mais Carlinhos, pra galera, vai Uhul Ei Vou no paletão de alegância Dessa mulher Quando o pibre que sofrer Sabe como é Morena no cabelo cacheado Bola cedinha, perna e taco do pecado Vou no paletão de alegância Dessa mulher Quando o pibre que sofrer Sabe como é Morena no cabelo cacheado Bola cedinha, perna e taco do pecado E não me aceita mesmo sendo quebrado Morena no emoção Visão a beira-mar Exemplo de mulher BDR independente Sabe muito bem o que quer Mas não me aceita mesmo sendo quebrado Morena no emoção Visão a beira-mar Exemplo de mulher BDR independente Sabe muito bem o que quer Isso, BDR independente BDR independente Boa cedinha, perna e taco do pecado Olha no paletão de alegância Dessa mulher Quando o pibre que sofrer Sabe como é Morena no cabelo cacheado Bola cedinha, perna e taco do pecado BDR independente BDR independente Quando eu fico e soube, sabe que eu vou Morena do cabelo cacheado Quando eu senti na pele, tá tudo pegado Eu me aceito, mesmo sendo quebrado Moro em moção, correição, madeira É sempre um de mulher Ela é independente, sabe muito bem o que quer Eu armazeno a minha ser Do centro quebrado, que eu vou em moção É só uma beira, mas é sempre um de mulher Ela é independente, sabe muito bem o que quer Moro em moção, panetão Isso aqui é o terceiro no final, que não se gostar Toma de máquina, produção e seu afeto Moro em rio, produção e seu afeto Isso aqui é o pedido da galera Se você acha que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você pensa que vai me ganhar E se seu corpo acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão, você tinha razão Você tinha razão É só mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca É só mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, beijada o meu coração Se você acha que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você pensa que vai me ganhar E se seu corpo acertou de novo E se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão, você tinha razão Você tinha razão É só mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão É só mesmo que pra vida toda eu vou querer você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Segura! Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Eu moro na zona rural Eu moro na zona rural E ela foi pra agudar de novo Eu moro na zona rural 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 Carlinhos! 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 Passando o interior Pela ponteceira Quando eu chego no sal E o caminho na bagaceira Tem noé e tem morena Acena pelo chão E preto na dorinha Barrocha! E do meu tio 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 Você quer fazer um abraço? Fica à vontade, a quem é o interior? Tem gente bonita, esse valor vai cheirinho A TV, a gente chama na versão Se tem falta de verdade, a verdade é solitária E a carreira de interior É foda, bora tomar um Bora beber, bora carreira de interior É foda, deixa ficar ver E a carreira de interior É foda, bora tomar um Bora beber, bora carreira de interior E é foda Você, meu Carlinhos Vai E pode ficar à vontade Aqui é o interior Tem a gente bonita E do seu fã, tudo boche A gente chama a natureza Se tem foda de gandajamento E são de barriga Bebido, fica à vontade Aqui é o interior Tem a gente bonita E tem seu valor com a gente Não tem desigradinho Que chama na pessoa Se tem foda de verdade Alguém consuma Consiga o que aí A carreira do interior É foda Bora tomar um Ei A carreira do interior É foda Despeita, bebê E a carreira do interior É foda Bora tomar um Bora, bebê Bora, carreira do interior E é foda Só que é piseira Abraça, rogê Carlin, manda meu papai A bateria, caçador Sim Olha nos peitos E olha ela, olha ela Filha de papazinho, venha caçar na favela Olha ela, espanjando a chitação Desceu da sua e vou E olha ela, olha ela Filha de papazinho, venha caçar na favela Olha ela, espanjando a chitação Desceu da sua e vou E ela bate o bumbum no paridão E ela bate o bumbum no paridão Descendo, subindo, vai descendo até E ela bate o bumbum no paridão E ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo, subindo, vai descendo até E olha ela, olha ela, filhado e papaizinho vem dançar na tabela Olha ela, esvajando a chantação, desceu na sua irmã E olha ela, olha ela, filhado e papaizinho vem dançar É não Desceu, desceu, eu vou pra agostir E ela bate o bumbum no baridão E ela bate o bumbum E ela bate o bumbum no baridão Descendo, subindo, vai descendo a pé Ela bate o bumbum no baridão E ela bate o bumbum no baridão Ela bate o bumbum no baridão Descendo, subindo, vai descendo a pé Joga, meu piseiro Isso aqui é o piseiro, por favor Bora aí, Carlinhos